Que hoje nóis tá pesado, é o biel bolado Eu e Jureire com a voz linda que hoje nóis tá pesado Deixa a BM de lado, Jureire com a voz linda que hoje nóis tá pesado Deixa a BM de lado, o céu azulado e aquela morena da cor do pecado E como até seu caso, vida nova, tudo novo, então vem que nóis tá o torro Fazendo investimento, a todo momento meu pensamento, os problemas eu fui esquecendo E hoje nóis tá vivendo, tranquilão, só de eu saber que a dona Joana tá de boa Aproveitar minha joia, Jureire com a voz linda que hoje nóis tá pesado Deixa a BM de lado, o céu azulado e aquela morena da cor do pecado E como até seu caso, quem não quer sua vida, a única preocupação que eu tinha era de Não ter meu sonho realizado E o bumbum delas mexe, ela se enlouquece, quanto mais o copo eu joga Jack E o bumbum delas mexe, gostosinho devagarinho, ela já deu um corte no gin E mais nóis foi, DJ, Jureire com a mais linda que hoje nóis tá pesado Deixa a BM de lado, o céu azulado e aquela morena da cor do pecado E como até seu caso Oi 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 Oi